11 horas e 19 minutinhos em Manaus, olha só pra te lembrar que tem dois telefones pra você registrar a tua denúncia e participar aqui ao vivo com o programa da comunidade. É o 3307 3951 e tem também o 3307 3952, são esses dois números específicos pra denúncia da comunidade. Agora tem também aí o WhatsApp, que você pode mandar o seu vídeo, as suas fotos e aí mostrar a realidade da tua comunidade que sofre algum tipo de problema, seja infraestrutura, seja falta d'água, falta de energia, o problema aí que tem afetado a população, os moradores, manda o teu registro pra gente, o endereço correto, a foto, a imagem, porque o José Mar vai fazer essa seleção toda aí e a nossa equipe de reportagem pode bater aí na sua porta pra fazer esse registro, porque esse é o nosso papel, mostrar a realidade das comunidades aqui em Manaus. 11 horas e 20 minutinhos, agora a gente vai direto pra ilha, porque lá em Parintins, um homem foi agredido e por pouco ele não morreu. O caso foi na zona rural do município. O Tadeu de Souza traz também informações sobre os bombais. É agora na tela da comunidade, vem aqui comigo, Tadeu. Amigos do programa da comunidade, e a violência continua fazendo vítimas aqui na cidade de Parintins. Este cidadão, ele sofreu uma tentativa de homicídio durante uma pescaria na zona rural de Parintins. Na tela do agora. O pescador Admilson Ribeiro da Silva, 50 anos, foi agredido com uma cacetada na cabeça e jogado no lago, nas imediações da Grovira do Caburi, distante cerca de 5 horas de barco da sede do município. O acusado da agressão é o vizinho do pescador, o senhor José Freitas Carvalho, que vai responder por tentativa de homicídio. Saímos de tarde, quando foi mais seis e meia da noite, a raia ferrou na minha mão. Aí eu disse para ele que estava doendo muito, eu já queria ir embora. Aí ele disse, não, mas não tem que pegar mais peixe. Diz, não, mas vamos embora em raia. Mesmo você ferrado com a raia, ele não aceitou vir em busca de socorro? Não, aí ele já queria pescar mais, disse que não, que estava doendo muito. Estou sentado de frente com ele, deitava e levantava com tanta dor na mão, ele deu a primeira cacetada no meu braço. Sem nada, sem discutir, sem nenhuma... Ele mandava eu calar a boca. Eu dizia que estava doendo muito, que não era nele. Aí ele deu a segunda cacetada e ele caiu na água. Quando eu caí na água, aí eu não me lembro mais, que eu consegui chegar na beira. E agora, saindo das informações policiais, vamos para as informações bovinas. Garantido e caprichoso estão se movimentando neste final de ano. A reportagem está na tela do Agora. O presidente do Boi Bubá Caprichoso, Babá Tupinambá, apresentou ontem, com exclusividade ao programa Agora, o novo auditório do Boi Caprichoso, que será inaugurado antes do final do ano. Aqui, como você está vendo, é em primeira mão que uma imprensa está tendo acesso, que é o nosso auditório do Boi, onde vai ser para reuniões, imprensa, quando tiver uma coletiva de imprensa, reunião com os artistas. Aqui, ao lado do nosso auditório, nós vamos construir o CTI, Centro de Treinamento dos Itens, onde vai ser um espaço onde, quando os itens chegam em Parintins, eles não têm um espaço próprio para ensaiar, para se preparar condicionalmente físico. Então, nós vamos ter uma pessoa de dança, que é um coreólogo, e um personal trainer para os itens, para que possam ter condicionamento físico e, ao mesmo tempo, aprimorar a sua dança. A diretoria do Caprichoso está construindo, atualmente, a loja do Boi, o Museu do Caprichoso e o Centro de Treinamento de Itens CTI. Por outro lado, a Universidade do Fotório Paulinho Faria, do Boi Bumbá Garantido, vai realizar uma série de eventos neste final de semana. Dia 22 e 23 acontece a gincana cultural, com as crianças, nos seus devidos horários. Dia 24, na quinta-feira, nós vamos realizar uma visita externa, no caso, lá no Liceu de Arte, vamos levar as crianças, para conhecer o Centro Cultural. E aí, quando for dia 25, que é na sexta-feira, vai acontecer a ação social, que também, além das famílias, das crianças que são participantes do projeto, toda a comunidade também pode participar. E aí, dia 26, à noite, a partir das 18 horas, acontece a culminância do projeto, que é a noite cultural, que é a amostra de todo um trabalho de três meses que foram realizados aqui com as crianças nas oficinas. Dia 26, nós estamos também convidando toda a sociedade, as famílias, os sócios do Boi. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, sempre trazendo as informações direto da ilha, aqui para o programa da comunidade. E aí, a gente pode comentar agora sobre esse caso aí dos pescadores, que estavam ali no trabalho, pescando, como de costume. E aí, houve esse desentendimento aí, o outro se achou no direito de espancar o senhor aí, por pouco ele não chegou a óbito, não foi morto. O coitado nem sabe como é que chegou na beira do rio. O que acontece é que ele foi realmente espancado, já tinha sido ferido, mordido por uma raia, ferrado ali. E aí, o colega dele se achou no direito aí de espancar o senhor. Agora, a gente espera que essa violência não gere outra violência, que realmente essa história se resolva por aí mesmo. E aí, ele trouxe as informações também, o Tadeu de Souza, dos bumbais, que já começam a se preparar, 2016 já está chegando aí no finzinho, já começa 2017, aí esses preparativos começam a ser intensificados para fazer aquele show, né? No Festival de Boi Bumbá, em junho de 2017. Agora, falando ainda em Parintins, nós vamos falar agora sobre um assunto sobre esporte, porque o amazonense é a promessa brasileira de medalha em competições nacionais e internacionais em 2018. E esse atleta é parintinense, olha só que legal, lá de Parintins, ele vem se destacando aí na modalidade e em 2018 ele deve representar o Brasil. Nós vamos trazer essas informações aqui na tela do programa, vem aqui comigo. Aos 17 anos de idade, Pedro apresenta um currículo de veterano. Foi cinco vezes campeão e mais duas vezes vice-campeão brasileiro. Em 2014, ganhou bronze no sul-americano e esse ano foi a revanche. Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de Parintins, no Amazonas, é o atual campeão sul-americano no arremesso de dardo. E olha que ele só treina há três anos. Quando eu ganhei os Jogos Escolares Parintinense, aí eu vim para cá sem nenhum treinamento e participei. Ganhei os Jogos Amazonenses também, me escalaram para ir para os Jogos Brasileiros, acabei ganhando também. Foi quando eu me destaquei. Desde os 13 anos de idade, Pedro já sabia o que queria, ser atleta. Jogou handebol, voleibol, participou de provas de arremesso de peso, lançamento de disco, mas gostou mesmo foi do dardo. E a paixão por esse esporte vem de família. Eu me identifiquei mais pelo lançamento do dardo porque tem um tio que lança dardo e veio dele a dedicação para mim fazer a prova de lançamento de dardo. O talento foi de cara reconhecido pela treinadora. Assim que viu o desempenho do garoto, ainda com 13 anos de idade, Margarete Bahia sabia que tinha uma joia nas mãos. E em dois anos assim ele evoluiu muito, né? Porque ele tem um potencial muito grande, então ele é uma joia assim a ser lapidada. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer um trabalho onde ele está desenvolvendo muito bem. Este mês, na Argentina, Pedro quebrou o recorde sul-americano, lançando o dardo a uma distância de 77 metros e 30 centímetros. Trouxe o ouro e um sonho. Meu maior sonho é estar em 2020, se Deus quiser representar a Amazônia e o Brasil na Olimpíada de 2020. Mas por enquanto ele se prepara para 2018, quando deve participar do Pan-Americano, do Troféu Brasil e de mais um sul-americano. E este nome vai ficar na memória dos amazonenses e dos brasileiros. Pedro Nunes, como diz a toada, de Parintins para todo mundo ver. Bom, tá aí, a gente só tem a desejar boa sorte para o Pedro Nunes aí, que vem se destacando aí nessa modalidade que é o dardo. Uma vez eu até perguntei para um deles, né, que praticam essa modalidade, se o fato de ser indígena tem alguma relação, tem alguma vantagem com os outros competidores, né, de outros estados, de outros países. Só que eles disseram o seguinte, que o fato de ser indígena ou não, não influencia em nada não. Tem que ter muito treino mesmo, tem que ter muita prática, precisão na hora de lançar aí o dardo, né, porque se você não fizer isso, você não tem tanto sucesso não. E pelo visto, o Pedro tem realmente se destacado, fruto, né, de um trabalho árduo, de um trabalho intensificado, treinos diários. Realmente ele não tem dado mesmo tempo para nada, a não ser se focar mesmo nessa modalidade aí, que a gente só tem a desejar muito sucesso, né, e torcer por ele, para que ele possa trazer aí o título aqui para o Amazonas e quem sabe também para o Brasil, porque ele vai disputar competições nacionais e internacionais. Então, boa sorte, Pedro, e a gente aguarda e vai estar aqui na torcida por você, esperando aí esses prêmios, né, trazendo aí dessas competições nacionais e internacionais. São 11 horas e 29 minutinhos, eu tenho uma coisa para te contar, vem aqui comigo. Olha só, a dica de hoje é em relação às pernas e a mulherada tem uma preocupação excessiva em relação a isso. E é exatamente sobre isso que você pode dar adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Veja o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. O Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 11 horas e 30 minutinhos, a gente trazendo aí essas dicas de beleza para você. Olha só, nesse momento, a gente passa a lembrar você que ainda no programa de hoje, nós vamos trazer as informações atualizadas sobre uma invasão nessa área verde aí. A gente vai trazer detalhes sobre isso, a cultura da invasão aqui na capital novamente. Pessoas já haviam sido detidas nesse caso, né? Esse terreno fica no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui da capital. E aí parece que novamente, né? Eles voltaram e invadiram aí, ocupando essa área aí que tem proprietário, né? E aí a gente tem uma equipe lá no local acompanhando toda essa movimentação. Nós vamos trazer informações. Agora, no Viver Melhor, também tem outra invasão. Lá, o caso já é diferente. 15 pessoas já tinham sido presas, né? Em agosto, e aí a gente mostrou aqui em agosto deste ano. E aí parece que essas pessoas voltaram para lá e continuaram invadindo lá essa propriedade, essa terra lá, que é a área verde também. E a gente vai trazer as informações sobre isso aqui no programa da comunidade. Agora são 11 horas e 31 minutos. Eu chamo a tua atenção para você não esquecer de participar com a gente pelo WhatsApp. e manda a tua denúncia, manda aí o problema que realmente tem tirado a paz do sono dos moradores aí do teu bairro. Seja problema de asfaltamento, seja problema de buraqueira, seja problema de bueiro aberto. Se você acha que aí tem muitos bueiros que oferecem risco para meninada que gosta de ficar na rua, manda a foto desse bueiro, manda a foto dessa situação para a gente que a gente vai colocar aí na nossa agenda. E quem sabe mandar aí uma equipe até a tua comunidade para acompanhar essa situação. E aí a gente mostrou ontem aquela situação do poste de energia que está prestes a cair. A comunidade realmente se reuniu, não aceitou mais a situação, mandou a informação para a gente, mandou fotos, mandou a denúncia. O nosso repórter foi lá e a gente cobrou dos órgãos competentes. E com certeza a gente espera que agora eles devem resolver esse problema todo ali lá em Petrópolis. Então manda a tua informação para a gente, a tua denúncia, que aí a gente vai fazer o nosso papel, que é mostrar a realidade e cobrar dos órgãos competentes uma resposta em relação a isso. 11 horas e 32 minutinhos, sirene de polícia, porque agora a gente vai mostrar um homem ainda não identificado. Ele morreu por espancamento. Ele teve parte da cabeça esmagada. O corpo foi encontrado na manhã de hoje, nessa avenida aí que aparece na imagem, na Avenida Flamboyano, Distrito 2. A suspeita é de que o homem tenha sido levado à força para o local e assassinado por mais de uma pessoa. A polícia foi acionada por populares que encontraram o corpo do homem jogado ali na avenida, espancado e aí a polícia esteve no local. E as investigações devem encontrar os suspeitos. 11 horas e 33 minutinhos, a gente continua falando sobre a violência aqui na capital, que tem sido comum, né? Esse caso aí de morte, né? Os suspeitos se acharam no direito de jogar o corpo ali, achando que a polícia não vai encontrar. Encontra, encontra. São 11 horas e 33 minutinhos, a gente mostra sempre aqui na comunidade a atuação da polícia nesses casos. E aí você, que está aí do outro lado, acha que não tem como ser encontrado? A polícia encontra. Aí a gente volta a falar sobre isso. 11 horas e 34 minutos, a gente vem com o que agora, diretor? Nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Vamos sair daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí